Vou rebolar na tua frente, fazendo cara de puta Só eu sei o macete de deixar tua pica dura Novinha safadinha, fica de 4 pa mim Novinha safadinha Vamos pro B onde não tem ninguém Jupa me é pica, me é pica piranha Jupa me é pica, me é pica piranha Jupa me é pica, me é pica piranha Boquinha de veludo, assim eu tô me apaixonando Olha nos meus olhos Vem me chupando 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 Vem me chupando